E aí pessoal, então tô de férias, férias de julho né, aí mamãe, o que que a gente fez? Conta aí pro pessoal, nós viemos fazer uma viagem para Gramado e estamos aqui nesse hotel de chocolate galera Se vocês quiserem vir aqui, eu também, é Chocolate Hotel de Gramado A gente vai pra Canela? Porque assim gente, Canela bem do ladinho de Gramado, aí às vezes a gente vai pra Canela mesmo Então, aí amanhã a gente vai visitar vários lugares, a gente vai patinar na gelo A gente vai pra NBA Park, que vocês sabem que eu amo basquete né E a gente vai se divertir bastante Se vocês quiserem ver tudo isso com a gente, então acompanhem o vídeo até o final Tia, olha aqui, um carrozinho Vamos? Papai, olha aqui Um barulho E olha aqui o que tem aqui dentro Olha, olha só Surpresinhas Vamos Olha você, tem balinha Dá pra comer? Sim Uau gente, que legal Vou pegar uma bala Agora a gente vai fazer um tour pelo hotel pra conhecer E também aqui tem uma piscina e também aqui tem uma piscina, uma sauna Secreto Gente, olha aqui Piscina toda de chocolate Gente, acabei de ir na piscina, tomei um banho Já tô arrumada aqui que a gente vai jogar de mal Se vocês não conhecem, se vocês não conhecem, é uma piscina que tem um show de pirata É... Né? A gente vai jantar Vamos jantar, seus purguentos! É o pirata que ficava lá na recepção do cara de mal, não sei se ele trabalha lá ainda É o fedorento! Que chamava todo mundo de ferdorento e de purguento Né? É Ele é o principal do cara de mal, eu tô animada, gente, eu não para de pular Gente, chegamos no cara de mal Gente, vai começar A gente vai ir à aventura no navio A gente está entrando, galera E vamos entrar A gente vai entrar Você é o capitão, filho Tirar uma foto com ele Vai, filha, vai A gente trabalha Recaregue os canhões de corcelizão Canhões de cora pra proa Vamos tacar tudo em silêncios com margens E no final dessa grande batalha O único sentimento que restará Será o de glória Aos meus comandos Aos meus comandos Poder e alegrem ao céu Tudo que peça é um navio bom E uma tripulação Aos meus comandos Todos os ângulos protegidos O capitão não pode ter quantos cegos Aos meus comandos Aos meus comandos Estranhos 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 Onde? Estranhos 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 Boa noite. 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 A gente vai virar! Ela vem saia daí, a gente vai deixar a própria... Ela deixa ela ali ao outro lado daí! A gente vai virar! A gente vai virar! Ah! Que legal! Tchau! Uou! A gente vai virar o Luki! Meu Deus, olha lá, vai! Vai começar! Uhul! Tchau! 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 A gente vai lá em cima da cabeça. A gente vai lá em cima da cabeça. A gente vai lá em cima da cabeça. Por que eles estão tão quietinhos? Meu pai tá cantando às leis, mas a gente já tomou café da manhã, né? Acordamos, e aí agora a gente vai no Snowland, é que na outra vez a gente foi só na neve mesmo, na patinação não dava pra patinar, só ver um show mesmo, agora a gente vai patinar. Partiu! Passou o primeiro, passou o segundo, e agora tchau, tchau, pessoal. Passa um pouquinho, vai. Obrigado, Vitor. Partiu, tamo indo aqui e a gente vai pro Snowland. Tá muito sol aqui, gente, eu nunca consegui nem ver o que eu tô filmando direito. Nossa, você tem que ver aqui. Mas espero que vocês estejam conseguindo me ver. Gente, tamo indo. Estamos agora numa loja, comprando coisa, porque a minha mãe esqueceu, eu tô em casa, a gente tá comprando aqui as coisas, e depois a gente vai patinar, né mãe? Tchau, 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 tchau. E aí E aí Ok. Com batismo normal Aê garota A mamãe está Apanhando Vai que tu vai dar uma volta de vantagem na mãe Agora que a gente já se divertiu A gente voltou pra casa Agora a gente tomou banho E agora a gente vai ir Pra um restaurante Jantar a fundir Olha ali o papai todo animado Né papai Tu lembra a outra vez que tu comeu fundir A minha irmã Gente Tivemos Tamo no carro Já jantou Já comecei com chocolate Doce e doce Chocolaté preto E chocolate branco E olha o que tu vai fazer Eles botaram Eu acho que tem 60 placas De leite no branco Tô indo pro carro E aí a gente vai embora daqui finalmente Salve o nosso banho Que a gente tá no privador O sol Abrindo porta E aí A gente Subindo Gente Mais um jacking gramado Né Saída do quarto E aí A gente vai Pro parque NBA Quer dizer A gente primeiro Vai tomar café Da manhã Do hotel E depois a gente vai Pro parque Da NBA Porque O basquete Esse tempo Pro parque Da NBA Tô pulando O basquete Uma pipoca Gente A gente tá tomando Café da manhã E olha aqui Pizza Quem é que come pizza No café da manhã Conseguiu? Apenas pra ele assim Apenas pra ele assim Apenas pra apertar O botãozinho Isso Isso Ah já mudou? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Essa aí 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 Mande Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, agora minha mãe tá lá embaixo e a gente vai se arrumar pra ir no parque da NASA. Que parque da NASA? Parque da NBA. Gente, agora a gente vai no parque da NBA. Gente, hoje a gente vai embora do hotel, então a gente já deixou todas as nossas coisas aqui no carro. E aí, agora a gente vai no parque da NBA. E aí a gente vai no parque da NBA e aí depois a gente vai embora. Gente, gente, chegamos no parque da NBA. Gente, estamos indo no parque da NBA, né mamãe? A gente vai no parque da NBA. Vai no parque da NBA. Vai no parque da NBA. Terminou. Ê, fez a última. Boa, garota. Vamos. Acerta, acerta, acerta. Vamos. Boa. Aê. Vamos. Para, vai. Boa. Boa, hein. Boa. Boa. Boa, boa. Vamos. Vamos de novo. Boa. Ali, ali, ali. De novo, de novo. Vai, vai, livre, livre. Vai, livre. Vai, livre. Boa. Aê. Muito longe, muito longe. Vai de perto, vai de perto. De novo, de perto. Aê, daê. Vai de perto, filho. Vai de perto. De novo, de longe. Deixa. Boa, garoto. A linha, acerta. De novo. Aê. 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 De novo. Gente, foi bem legal lá no parque da NBA. A gente divertiu bastante. Também que basquete, né? E aí, agora a gente vai voltar pra casa duas horas, né, gente? E aí, a gente vai voltar pra casa duas horas e a gente vai voltar pra casa duas horas e a gente parou lá no lugar pra pegar a junta dos meus pais, eles vão comer uma canja. Não é, né, mãe? Uhum. Uhum. E agora eu aproveitei pra ir no banheiro, né? E agora a gente vai pegar a minha janta. Se vocês não sabem, a minha janta vai ser piqueira porque eu amo. Se vocês não sabem, eu amo. Então, eu também comprei aqui, lá na loja, uma bala de basquete rosa, que é rosita. Então, eu vou botar aqui no chão pra vocês. E aí, gente, essa foi a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado dos nossos passeios. E é isso, gente. Se vocês quiserem mais vlogs, comentem aí. Tchauzinho, GT. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 E aí